Bem-vindos ao Bede Barbaro, já vou falar sobre dois livros com vocês, Gosto de Amora, do Mário Medeiros, e Pesado, do Kissy Leighton. Começando, então, por Gosto de Amora, esse livro aqui é publicado pela editora Malet e foi finalista do Prêmio Jabuti. Ele vem aqui, então, com o blurb do Marcelo de Salete, que já chama super atenção, eu que sou apaixonada por Angola Janga. E esse livro, que é uma reunião de contos, ela é bem curtinha, mas ela é dividida em duas partes. A primeira delas se chama Histórias de Meninos e a segunda Homem em Janeiro. Essas duas partes, elas são atravessadas por uma mesma vivência periférica e negra no Brasil, totalmente protagonizadas por homens. Na primeira parte, a gente tem meninos, na verdade, né? Pessoas do gênero masculino em idade infantil. E na segunda parte, nós temos, de fato, homens nessas vivências. O que mais me chamou atenção na escrita do Mário é como ele consegue impor na sua narrativa um ritmo que me parece urbano. Então, enquanto eu lia, era aquele livro que, às vezes, eu precisava voltar pra ler um pouquinho, porque parecia que esse ritmo acelerado, esse frenesi, tomava conta e eu passava batido por algumas questões. Ainda assim, os debates que ele faz aqui são muito importantes. Então, essa volta ou essa tentativa de luta contra o ritmo que os contos impõem são muito importantes. Ele vai tratar essas personagens aqui de forma nenhuma, de uma maneira condescendente ou extremamente moralizante. Nós temos pessoas reais. Então, no primeiro conto mesmo, que tem um garoto que trabalha numa fábrica de balas, e se chama fábrica de balas o conto, fábrica de balas mesmo, a gente tem esse garoto que não tá contente com o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo um trabalho manual, cansativo, ele ganha pouco. E um dos pequenos prazeres dele é conseguir enfiar essas balas na cueca. Então, e levar pra casa, ou enfiar na cueca e tirar. Então, é muito legal, porque ele não tá tratando aqui as pessoas negras como pessoas que são, evidentemente, maravilhosas, sem nenhum traço imoral, e que por isso merecem respeito. Não, ele tá tratando essas pessoas com suas qualidades e defeitos, e que merecem respeito, independente disso, porque são pessoas. E isso é uma coisa que, quando aparece na literatura, me chama muita atenção, porque não é o usual. A gente ainda tá muito vinculado àquela ideia de herói na literatura. Isso me cansa bastante. Também é muito bacana como ele vai colocando as referências negras, principalmente por meio da música, mas também por meio de um recurso que é muito conhecido pela Lélia Gonzalez, que é o preto guiês. Então, ele escreve, ele grafa as palavras da forma como ela é dita pelas pessoas pretas na periferia. Não é nada demais, não é nada revolucionário, mas é algo que as pessoas ainda são muito reticentes em fazer, e eu entendo que ainda mais as pessoas negras, porque existe essa pecha de que as pessoas negras não sabem falar ou não têm escolaridade. Então, quando você traz isso pro texto, se reivindica um espaço de escolha, né? Então, eu acho que aqui o Mário faz isso muito bem, colocando isso como uma escolha do autor, não como um não saber falar ou como um desvio da norma, né? Porque, na verdade, é um desvio da norma culta, nada mais do que isso. A gente faz isso o tempo todo. Eu faço isso. Aqui, durante esse vídeo, eu tô fazendo isso. Então, é interessante que ele reivindique isso, como poucas vezes as pessoas fazem. Eu comentei no meu vídeo de doloridade, como ela diz que vai usar o português, mas ela sempre usa o português entre aspas, e que isso acaba, pra mim, deslegitimando um pouco a ideia de reivindicar esse espaço da língua. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, porque elas estão querendo dar uma olhada. E aí, quando eu vi aqui no caso do Mário, eu gostei muito. Ele também tá entre aspas, mas por outro motivo, porque esse português aparece na fala das personagens, então é preciso usar as aspas para denotar o diálogo. Mas ele não tá fazendo isso como uma separação do português formal. Também é muito interessante ver como tá presente aqui a ideia de ancestralidade, não só pelas músicas e pelas referências da cultura negra que o Mário coloca em diversos contos, mas também pelas relações familiares. Não à toa, ele usa a epígrafe de um livro do Danila Ferriere, que é O País Sem Chapéu, que eu ainda não li, mas eu tenho aqui em casa, e que é a seguinte. Eles estão aqui agora, ao meu lado, bem perto dessa mesa bamba, que me serve de escrivaninha. A sombra da velha mangueira, carcomida por doenças, que me protege do terro e vê o sol do meio-dia. Eles estão aqui, eu sei. Estão todos aqui me olhando trabalhar nesse livro. Sei que me observam, eu sinto. Seus rostos roçam minha nuca. Eles se inclinam com curiosidade por cima dos meus ombros. Eles me perguntam, levemente inquietos, como vou apresentá-los ao mundo. O que direi deles? Eles que nunca deixaram essa terra desolada, que nasceram e morreram na mesma cidade. Então, aqui a gente tem a importância dessa ancestralidade e da manutenção da memória nesse livro. O que é uma coisa que é recorrente, tanto no sentido positivo, do respeitar os nossos ancestrais e fazer valer a sua luta, mas também no sentido contrário. Muitas vezes com essa ideia de memória e a percepção de que alguma coisa sempre foi assim nos faz desistir das lutas, porque se sempre foi assim, não poderá ser diferente, não importa o que a gente faça. E eu acho legal que essas duas perspectivas sejam apresentadas, porque elas não necessariamente são excludentes. Elas operam em diferentes momentos do pensamento de uma mesma pessoa. Então, por que não em uma mesma comunidade ou no mesmo grupo de amigos? O conto da Fábrica de Balas talvez seja um dos meus favoritos, e vendo as resenhas na internet eu também percebi que ele é o favorito de muita gente. Mas, como em álbuns de rap eu sempre falo que eu sou a cadelinha das love songs, aqui eu acabei também gostando muito de dois contos que são mais românticos e que estão na parte do Homem de Janeiro, que são os contos Menino a Caminho e o próprio Homem de Janeiro. Os dois, inclusive, têm a mesma personagem em Beatriz, o que eu gosto muito. Eu gosto muito de quando as personagens transitam por vários contos. E aí, para não ficar na leitura só do Daniel Laferriere, eu queria ler um trecho aqui da página 77, que está nesse primeiro conto que eu comentei com vocês. Por que eu não fui atrás de Beatriz? Porque eram apenas sete da manhã, mas e daí? A vida pulsa independente do tempo, e a gente morre subitamente, de maneira idiota, ao sair da estação. Como Beatriz pode estar morta, atropelada agora, por um carro, um motorista doido, para fazer cada vez mais corridas, se engrandando às ruas da cidade, e ouvindo histórias e mais histórias de sonhos frustrados? Morta sem saber de mim, de chat, de seu nome numa interpretação dos anos 80, digitalizada no meu fone de ouvido. O sangue de Beatriz se gotejando pelo bueiro, como os dedos de chat ao piano. Eu vou ao seu encontro, quem sabe um dia. Então, aqui ele junta muitas coisas, desde a música do Chet Baker com a Beatriz, com o debate da rapidez da cidade, da precarização dos trabalhos de motorista, que precisam e exigem que você seja menos cuidadoso na direção. E tudo isso é colocado, todas as questões sociais são colocadas, não de forma didática, mas de forma usual, cotidiana. E eu acho que é aí que reside a beleza dos contos do Mário. Passando para o segundo livro, que eu li muito próximos ali, os dois numa questão de dois meses, pesado de Kiss Leman, publicado pela Dublinense, foi a leitura do Clube Dubli, agora de junho. E esse livro aqui, ele é um livro de memórias, ou seja, ele é não ficcional. E eu escolhi fazer essa resenha coletivamente, não só porque se tratam de dois autores negros, mas porque nesse livro aqui, a gente também vai ter criança e adulto. A gente tem um romance de formação, então, né, apesar de não ser um romance, mas tem essa estrutura de mostrar o que é que formou essa pessoa enquanto pessoa nos âmbitos mais particulares. aqui a gente tem um garoto negro, que é filho de professora universitária, e essa professora exige dele um desenvolvimento educacional muito grande, e ela até castiga ele fisicamente diversas vezes, por não corresponder às expectativas dela, e aos projetos que ela tem para ele. E ele também é um garoto gordo, que mora na periferia. Então, as experiências que ele tem, elas são muito vinculadas a esses três fatores. Primeiro, a mãe, que é muito importante, que faz com ele desde cedo debaixo da negritude, mas que também é muito violenta e atravessado pelos mesmos preconceitos dos quais ela tenta proteger ele. O segundo, que é a questão do corpo gordo, então, ele vai tratar muito dessa questão de ser gordo, mas principalmente de como o ser gordo está vinculado ao seu emocional. E, em terceiro lugar, essa relação de ser um gordo de uma cidade do interior, esse deslocamento que acontece durante a vida, e como o que é esperado dele muda durante todo esse tempo. Mas também existe uma terceira lembra da narrativa aqui, que são as violências sexuais. O que se lemam, ele tanto é vítima de uma violência, quanto ele assiste a uma violência, ainda que ele não consiga compreender perfeitamente que essa violência esteja acontecendo, ele consegue ver que é errado, mas ele não entende ainda, ele é muito novo. E foi muito interessante, porque a gente conversou no clube com o tradutor desse livro aqui, que é o Davi Boaventura, autor nacional também. Eu já resenhei o livro dele, Mônica vai jantar aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards para vocês. E a gente estava comentando sobre como esse capítulo, em que o Kiss, ele está do lado de fora de um quarto, e uma garota entra contra a vontade dela, com os meninos no quarto. E esse capítulo chamava algo como Running the Train, né? E ele é traduzido como o trem do amor. E quando ele falou isso, eu fiquei impressionada em como a tradução me parece muito mais fiel a uma possibilidade de segunda violência pela linguagem e pela lembrança. Porque chamar a violência de amor é outra violência. E eu acho que isso é completamente compatível com as pessoas que têm esse tipo de atitude. Então me pareceu uma tradução perfeita. Uma outra coisa interessante ao comentar dessa tradução é que o livro é cheio de gírias e ele tem muito desse quê urbano estadunidense, negro. Então tem um capítulo em específico que chama Abundância Negra, em que o Kissy Layman vai abrir de forma mais explícita a relação que ele tem com a linguagem. E até o Davi comentou lá no encontro que isso fez ele se sentir muito mais tranquilo pra fazer o uso de gírias e agradeceu, né, ao Urban Dictionary que explicou pra ele muitas gírias que são bastante específicas de áreas ali dos Estados Unidos. Esse livro aqui é um livro muito forte, ele é cheio de gatilhos e eu sinto que na segunda parte ele dá uma freada, ele para pra organizar algumas questões e existem coisas no desenvolvimento final dele e também no momento em que ele tá com uma garota pra ter uma relação e ele não tem porque ele tem uma consciência de que ela tá bêbada e que ele não deve fazer isso que pra mim é ruim e mal colocada porque é na crônica com o que aquela geração pensaria. Esse é um debate que hoje em dia não é feito o suficiente. Então eu acho que existem alguns momentos em que o Kiss blinda as próprias memórias e blinda a si próprio em alguns espaços. Eu não o culpo ainda que a gente queira ver a realidade quando se propõe a seu livro de memórias, mas eu acho que o estereótipo, por exemplo, do negro estuprador, que é um estereótipo racista, ele talvez tenha pesado muito nessa hora. Então eu entendo essas salvaguardadas que ele dá em alguns momentos, ele também próprio diz que ele deu o manuscrito pra mãe dele e que a mãe retirou alguns trechos, que é uma coisa que eu sou meio contra, né? Eu não teria feito o mesmo, mas eu entendo a dor que é expor o que é íntimo de uma família na sua literatura, né? Eu sei que é violento e ele mesmo antecipa um pouco isso, ele antecipa o que ele vai fazer. Então ele não nos pega de surpresa quando diz que fez, né? Que deu o livro pra mãe. Mas eu queria comentar principalmente da parte sobre o corpo gordo. Então ele tem essa maneira desenfriada de comer quando passa por situações limite e ele transferir isso pro exercício físico, ele fica literalmente viciado em emagrecer e ele destrói o seu corpo. Eu adoro como ele consegue na prática, pelo empírico, fazer o debate de que nem sempre exercício e magreza é saúde, enquanto estar gordo ou ser gordo necessariamente é não ser saudável. Então nesse sentido foi talvez o livro que mais me chamou atenção isso. Eu li há um tempo atrás o Fome, da Roxane Gay, que tinha uma protagonista também, é um livro não ficcional, também negra, gorda, filha de imigrantes, com diversas questões que se atravessam, mas aquele livro não me pegou nesse sentido como esse pegou. Então eu faço uma super indicação a todo mundo que faz o debate do combate à gordofobia e também as pessoas que exaltam a saúde por meio da magreza e dos esportes e não, por exemplo, por uma boa alimentação ou apenas ter bons índices de saúde, independente da forma que o seu corpo tem. Recomendo as duas leituras fortemente, assim como recomendo que você se inscreva no Bede Barbário para receber todos os vídeos que eu publicar no seu feed. Também peço que vocês deixem o seu joinha aqui embaixo porque ajuda a divulgar o vídeo na plataforma e ajuda o canal a crescer. Se você quiser ajudar o Bede Barbário financeiramente que é super importante é só entrar em catarse.me barra Bede Barbário e a partir de 8 reais mensais você ajuda a gente a manter o canal. Um beijo grande a todo mundo que chegou até o fim. Um beijo maior para quem lê os livros e vier me contar depois o que achou e comentar aqui embaixo. Um beijo gigante aos apoiadores do Catarse cujos nomes vão subir aqui na tela no final. Até a próxima!